Meus viás vermelhos Acabou a poesia e agora só resta o caos Só resta o caos Eu saí no chão de todo o chão Como meu batom vermelho Quebrado em meus pedaços Seu sangue manchando todo o chão Como seu batom vermelho Quebrado em meus pedaços Com as canções de pele Eu imagino você Em minha mente um pouco pervertida Eu fecho os olhos Eu ouço passos Eu sinto a porta se abrir Talvez seja você Por minhas fantasias Em meio aos pesadelos Eu fecho os olhos Eu ouço passos Eu sinto a porta se abrir Talvez seja você Por minhas fantasias Em meio aos pesadelos Com as canções de pele Em meu alvo de amor Eu imagino você Em minha mente um pouco pervertida Com as canções de pele Em meu alvo de amor Eu imagino você Eu imagino você Em minha mente um pouco pervertida Eu ouço passos Eu ouço passos Em meu alvo de amor Eu ouço passos Eu ouço passos Em meu alvo de amor Em minha mente um pouco pervertida Em meu alvo de amor Com as canções de pele Em meu alvo de amor Eu ouço passos Eu ouço passos Em minha mente um pouco pervertida Amém. Amém.